Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Aprenda o resumo das estratégias gravadas ao vivo com a comprovação das ordens das operações reais da Vale 5, envolvendo dinheiro real no day trade e saiba as probabilidades e tendências de longo prazo de ativos para a modalidade Position Trading. Acesse agora www.traderprofissional.com.br Aqui em nosso website, pessoal, na nossa webpage, você se cadastra para receber grátis e como teste um curso ao vivo todos os dias no YouTube e você aprende grátis vários segredos e táticas, principalmente sobre psicologia do trade, se cadastrando por aqui, antes de comprar o curso você pode fazer esse curso grátis, testar, comprovar a eficácia do nosso método e depois talvez fazer a sua compra ou não. E você pode, pelas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e YouTube, também receber as videoaulas. Nós divulgamos nessas redes sociais. Acesse nossos artigos secretos clicando aqui e aprenda grátis muitos segredos nesses artigos secretos revelados várias táticas profissionais. Pessoal, hoje é dia 10 de dezembro de 2013, 10 horas e 10 minutos. Bom, a gente não tem nenhuma configuração contra iniciar operações. Se realmente o preço voltar para a média azul ou média cinza, nós podemos iniciar operações compradas, uma operação comprada, porque a pressão é de compra, porque o preço está acima das médias móveis, principalmente da média cinza, que indica tendência de alta quando o preço está acima dela. E a gente pode entrar porque as configurações dos candles indicam isso. E a gente tem aqui realmente o mercado consolidado, certo? O dia inteiro ontem foi consolidado. No início do pregão nós identificamos a consolidação, mas a tendência é de alta. E se o preço voltar para as médias móveis, que é um ponto de suporte ideal para iniciar compras, vamos iniciar as compras e vamos operar. Pessoal, 10 horas e 27 minutos e 37 minutos e o que acontece? Até pode dar um sinal de compra aqui, mas está dentro da zona do Congestion Profits, que foi feita uma zona do Congestion Profits entre 33 e 20 e 33 e 33. Então existe 80% que pode dar agora no sinal de compra, no rompimento de 33 e 21 é o sinal de compra, está próximo da média móvel aqui, como eu falei, mas configurou-se uma zona do Congestion Profits. Antes eu tinha falado que dava para entrar, agora não dá mais, certo? Não tem mais como entrar, porque o Congestion Profits está acionado para estes padrões de candlesticks, certo? Mas pode ser que se acontecer algum outro sinal na média azul, pode ser que desconfigure esse sinal do Congestion Profits, que tem 80% de chance de dar errado, de dar prejuízo, e poderemos entrar na operação. E o Congestion Profits, pessoal, como que nós traçamos? Tendência de alta acima da média exponencial 377, para as ondas dos pivôs de alta, 1 e 3, 1 ou 3, vamos traçar o Congestion Profits, ou seja, o Fibonacci do topo até o fundo. Temos uma onda 3 aqui, do topo até o fundo, retração de 61.8 foi atingida. O que acontece? Ah, chegou próximo da média móvel e rompeu a zona inferior do Congestion Profits. Então posso entrar? Não, por quê? Você tem o corpo do Kendall respeitando a zona do Congestion Profits. Então no nosso curso nós já divulgamos isso, que é um grande segredo, onde se o corpo fecha dentro da zona do Congestion Profits, mas só a sombra rompe, essa sombra poderia vir até aqui. Não é um rompimento do Congestion Profits. O preço respeita esse suporte de 33,20 determinado pelo Congestion Profits. Por isso a gente não pode entrar nesse sinal de compra. Pode ser que dê certo? Pode. Aí ó, já vai dar stop. Daqui a pouco pode dar um stop e a gente vai estar divulgando ao vivo a comprovação do stop. E nesse caso aqui ó, a gente tem metade do corpo dentro do Congestion Profits e metade do corpo abaixo. Rompeu o Congestion Profits nesse caso? Não. Ainda é ambíguo. A gente não pode considerar isso como um rompimento. O maior percentual do corpo do Candlestick que romper a zona inferior do Congestion Profits tem que acontecer. O maior percentual tem que estar abaixo. E com isso a gente vai ter realmente um desrespeito, uma desaplicação da zona do Congestion Profits. Aí, acabou de dar stop. Conforme a gente tinha falado, vamos esperar esse candle fechar para ver se dá para a gente entrar nele. Se o maior percentual do corpo do candle estiver, não dá. Não dá para a gente entrar nele. O maior percentual do corpo do candle está. Ah, mas aqui a gente já tem esse candle aqui que permite que a gente entre. Bom pessoal, agora sim, eu coloquei aqui o start de compra para entrar na operação. Daqui a pouco a gente fala que o corpo do candle está fora da zona inferior do Congestion Profits. É possível a gente entrar na operação neste caso. Daqui a pouco a gente fala que eu estou em operação aqui, porque eu tenho que me concentrar. Bom pessoal, a zona do Congestion Profits foi desconfigurada e agora nós entramos. Mas lembra daquele sinal que eu falei? Deu stop. Então, o Congestion Profits acertou que ia dar stop e eu não entrei neste sinal. Agora, neste sinal que eu entrei, existe alta probabilidade de pelo menos fazer um grande movimento de alta para a gente diminuir o nosso risco, para a gente conseguir ter também uma provável lucratividade. Então, nós entramos nesse sinal com frieza e calculismo, 5 quilos, um bom capital, uma boa alavancagem em relação ao nosso capital de R$100 mil. E vamos, então, permanecer na operação e vamos estar reportando para você o desenrolar da operação, o que vai acontecer em nossas decisões antes de acontecer. Bom pessoal, então acabei aqui de fazer a reconfiguração. O que acontece? Entramos na operação a 33 e entramos realmente a bem a 33 e... A 33 e 21. Meu stop estava aqui. Inicialmente entrou a 33 e 21. Meu stop estava a 33 e 17. Eu perderia R$300. Agora, o break-even indica o seguinte. Esse é um ponto de break-even. O que isso significa? Se o preço bater aqui, existe 80% de chance do preço ir bater no stop, que custaria R$300. Mas, eu posicionei meu break-even aonde? Aqui, a 33 e 20. Ou seja, entrei a 33 e 21 e a 33 e 20 eu vou sair porque existe 80% de chance do preço dar stop, dar um prejuízo muito maior. Certo? Então, quer dizer, nós nos arriscamos corretamente porque é uma oportunidade realmente que pode nos dar realmente um grande lucro. Ou, no mínimo, a gente consegue diminuir o risco. E é o que vai acontecer aqui. É possível que a gente perca apenas um centavo aqui nessa operação, se der errado. Ao invés de perder cinco centavos, quatro centavos, que a gente perderia nessa operação. E a gente está cinco quilos alavancado, realmente uma boa alavancagem até. E vamos, então, continuar na operação, aguardando a possibilidade de realmente a gente conseguir uma boa lucratividade. Nosso alvo está lá em cima. E a gente vai estar gravando tudo, mostrando para você as decisões da nossa metodologia e estratégia e o profissionalismo na aplicação da estratégia com frieza e calculismo. E o principal, né? Falei que a da Stop aqui e o Congestion Profits, que é uma tecnologia única da nossa estratégia, permitiu que a gente prevesse que ia dar um prejuízo de 300 reais aqui. Não ia dar para diminuir esse prejuízo. E aqui nessa operação eu já entrei e o meu prejuízo seria muito menor do que 300 reais. Seria 100 reais, 50 reais aqui. Porque o break-even me protege de um prejuízo de 300 reais. Ou seja, a nossa técnica permite pegar as condições técnicas que vai dar para a gente fazer o break-even e vai permitir que a gente preveja que vai dar o stop, que vai dar o prejuízo completo e a gente sai antes. Então isso é o poder da nossa estratégia e do nosso manejo de risco. Isso aqui é um gerenciamento de risco também. Certo? Evitar prejuízo. A gente saiu da operação agora. E é muito provável que o preço volte tudo e dê stop. Mas nós saímos aqui, inclusive, a 33,20 exatamente. Quer dizer, perdemos um centavo. Como eu falei, a gente perdeu cerca de 80 reais, 90 reais. E existe chance aqui do preço voltar tudo e dar stop. Pode ser que vai lá para cima e exploda e dê um lucro enorme. Mas pode ser que o preço volte tudo e dê o stop de 300 reais. Certo? Se ele for lá para cima e der 1%, 2%, 3% de lucro, não tem problema. Por quê? A maioria das vezes, quando acontece o que aconteceu aqui, dá tudo errado. 80% das vezes. Então não adianta essa dar certo. O que importa é no longo prazo. A maioria das vezes dá errado? Dá prejuízo? Sim. Então, nós trabalhamos com as probabilidades no longo prazo. Certo? Portanto, não entrei e saí da operação. Pequeno prejuízo, sem problemas. Pessoal, vamos aqui verificar o horário. 11 horas e 6 minutos. Não vou mais fazer operações hoje, porque eu sou um day trader de início do pregão. Dá para operar 3 a 4 vezes, 3 vezes no máximo, no início do pregão. Só que operando uma vez só também dá certo. E é ideal para quando você opera com muito mais do que 3 ativos, que é o que acontece hoje em dia comigo. Então eu vou ficar fazendo operações em outros ativos aqui. Mas, na Vale, a gente já acabou por hoje. Nosso stop loss e o prejuízo de 300 reais estava onde? Em 33 e 18. Atingiu 33 e 18, deu stop. Mas eu saí antes, porque tinha falado antes sobre o break even. Se bater aqui, pode voltar tudo e dar prejuízo. E foi o que aconteceu. Fez esse movimento de alta e voltou tudo e deu prejuízo. Mas eu perdi só 100 reais saindo aqui, porque foi um centavo de prejuízo. E o preço voltou tudo e atingiu aqui. Que era o nosso prejuízo inicial quando nós iniciamos a operação. Eu iniciei a operação, o meu prejuízo inicial estava aqui. Certo? 300 reais mais ou menos. Dependendo da liquidez, poderia ser maior. Nós saímos aqui. Por quê? Fez esse movimento de alta, o break even indicou. Sai fora disso aí, porque vai dar prejuízo. Por que vai dar prejuízo? Porque, estatisticamente, de acordo com certos padrões de candlesticks, e com um certo posicionamento dentro desses padrões de candlesticks, se o preço bate ali, é provável que gere prejuízo. Então, o break even consiste nisso. É uma tática muito eficaz para quando você se arrisca na operação, já estou com o dinheiro em jogo, mas existe um ponto ali, de acordo com os padrões de candlesticks, que se o preço bater ali, vai dar prejuízo. Sai fora. É 80% de chance de dar prejuízo. E deu prejuízo. Poderia não dar prejuízo, porque era 20% de chance de explodir para cima e dar lucro. Daí o pessoal ia falar, ah, se você ficasse, você ia ganhar isso. Mas são poucas vezes que isso acontece. E a maioria das vezes, como hoje, dá prejuízo. E é aí que está a grande jogada. Porque, no longo prazo, eu ganho operando a favor da probabilidade. Ou seja, vai dar prejuízo com 80% de chance de se atingir o break even? Vai. Some da operação se bater aqui. Porque 80% das vezes você vai perder, e 20% apenas você vai ganhar. não compensa você se arriscar nessas condições. É preferível você sair com um pequeno prejuízo, porque você vai diminuir os prejuízos. Muito significativamente. Certo? Então, foi a operação de hoje. Foi bom. Até. Muito bem, pessoal. Temos aqui, então, a plataforma de compra e venda. Certo? Boleta de compra e venda, book de ofertas ali, tudo em andamento. E aqui está a comprovação das ordens. Compra 5kg de ações. Então, foi um capital de 5kg. Foi 166.000 em jogo. Então, se a gente ganhasse, a gente ia chegar a 2.000 reais de lucro, mais ou menos, se a gente atingisse o nosso alvo calculado. Então, 166.000 reais em jogo, sendo que o meu capital total é 100.000. Fiz a alavancagem usando em um segundo o software Speed Risk Manager. Que em um segundo ele indica para a gente entrar na operação com uma quantidade específica. que ele indicou 5.000 ações, 5kg. Então, eu continuo assumindo o risco de 0.3%. Em um segundo nós executamos a operação, porque o software Speed Risk Manager indica para a gente entrar na operação. E com precisão, nós calculamos em um segundo que vamos perder exatamente, considerando todas as taxas e emolumentos, apenas 0,3% de prejuízo. Sendo que eu estou alavancado, ou seja, o meu manejo de risco é 0,3%. Estou alavancado 66.000, mas mesmo assim eu perco 0,3%, mesmo alavancando. Então, isso é um manejo de risco inteligente, porque eu alavanco, aumento o meu potencial de lucro, mas o meu risco é aquele mesmo risco fixo. Então, tem muitos professores e analistas que indicam para você alavancar, só que o seu risco aumenta quando você alavanca. Isso não é muito inteligente. O ideal é você alavancar sem aumentar o risco. Por isso que eu desenvolvi esse manejo de risco inteligente que compõe a alavancagem inteligente, o software, a técnica da contingência das boletas para caso o start de compra falhe ou o start de venda falhe, você entra automaticamente, tem todo um processo de contingência que você aprende no nosso curso, muito avançado, que você não vai encontrar em outros cursos, realmente. E para quem é day trader de um minuto, isso funciona muito bem. Então, está aí a nossa operação, super alavancada, perdemos apenas R$100. E era para a gente perder muito mais, visto que a gente conseguiu evitar o prejuízo, que seria de R$300 ou mais, dependendo da liquidez, perdemos apenas cerca de R$100, mais ou menos, de acordo com as taxas e emolumentos. R$100. R$100.